Imagina um planeta tão gigante quanto o Júpiter, mas que na verdade ele é tipo um algodão doce. Tenta pensar na verdade num algodão doce, aqueles que a gente comia quando a gente era criança. Agora imagina esse algodão doce do tamanho não da Terra, do planeta Terra inteiro, mas do tamanho de Júpiter. Nossa, que incrível, Richard, como isso é possível, né? Eu já vou mostrar pra vocês e vou falar sobre esse estudo que saiu agora recentemente na revista The Astronomical Journal. Só peço que antes não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal e de ativar o sininho pra receber as notificações e não perder nenhum vídeo novo. Ah, Richard, como assim? Explica isso aí pra gente. Bom, na verdade os astrônomos já tinham descoberto planetas em torno de uma estrela chamada Kepler-51, tá? Essa estrela fica a cerca de 2.600 anos-luz de distância daqui do nosso sistema solar. Ou seja, a luz leva 2.600 anos pra viajar de lá até aqui. Ou seja, o que a gente tá observando desse sistema, na verdade, aconteceu há 2.600 anos atrás, tá? Então, essa é a distância dessa estrela, tá? E essa estrela, ela possui ali os seus planetas em torno dela, que inclusive já tinham sido descobertos lá em 2014, né? Mas só agora o telescópio espacial Hubble conseguiu confirmar que esses planetas em torno dessa estrela, né? Eles têm cerca do tamanho de Júpiter, ou seja, eles são gigantescos mesmo. Ah, Richard, mas qual que é o tamanho de Júpiter? Ele é tão grande assim, né? Pra gente ter uma ideia aí, pra comparar melhor, aqui a gente tem, por exemplo, Júpiter comparado com a Terra, tá? Aqui a gente tem, ó, o planeta Terra e logo ali do ladinho, né, tem Júpiter, pra gente ter uma ideia do tamanho de Júpiter, assim, meio que colocando numa escala, a gente tem uma ideia melhor, né? E imagina então uma coisa, vai, do tamanho de Júpiter, mas que na verdade tem a mesma densidade de um algodão doce. Tipo, resumindo, né, não é à toa que ele foi apelidado de, eles foram apelidados, né, de planetas algodão doce, ou Super Puffs, em inglês, né? Essa pesquisa, ela foi liderada por Jessica Libby Roberts, lá da Universidade do Colorado, né? E eles perceberam agora, com novas análises, né, porque eles já tinham percebido, eles já tinham encontrado, como eu disse, em 2014, esses planetas, conforme eles passaram na frente dessa estrela, né? Agora, com novas análises feitas pelo telescópio Hubble, eles confirmaram que, de fato, esses planetas, eles existem, e ainda por cima, tem ali a mesma densidade de um algodão doce, né? A densidade é menor do que 0,1 grama por centímetro, por centímetro cúbico de volume, ou seja, se você pegar um centímetrozinho, fazer um cubinho do tamanho de um centímetro, vai tipo um dado do tamanho de um centímetro, esse dadinho ali, de um centímetro cúbico, ele vai pesar 0,1 grama, é praticamente a mesma densidade de um algodão doce, por isso que a gente pode dizer que esse planeta, esses planetas, né, algodões doces gigantes, né, algodões doces, acho que é assim que fala, né, algodões doces gigantescos mesmo, né, do tamanho de um planeta Júpiter mesmo, né? Aí, várias dúvidas vieram à tona, né, como que um planeta do tamanho de Júpiter, ele pode ter essa densidade, né, de um algodão doce? Como que isso é possível, né? A gente nunca tinha percebido isso, nunca tinha notado isso em nenhum outro sistema estelar, né, a não ser nesse, que é o Kepler-51, tá? Como que isso é possível? Várias dúvidas vieram à tona, como, por exemplo, né, será que esses três planetas, né, que eles observaram, eles se formaram mais longe da estrela, né, além da linha de neve, ou seja, numa distância muito grande, e aí, com o tempo, eles acabaram se aproximando. Outra coisa, né, será que eles estão se movendo ainda? Será que esse sistema, ele já tá estável, né? Será que ele já tá numa estabilidade ali, ou será que ele ainda tá, tipo, se formando, ele ainda tá evoluindo, né? Na verdade, o sistema, na verdade, ele tá o tempo inteiro evoluindo um sistema estelar, mesmo nosso sistema solar, né, que tá na metade da vida dele, ele ainda tá passando por processo de evolução, mas já adquiriu ali uma estabilidade, né, então os planetas, eles já estão numa órbita mais estável, meio que o que já era pra, o que tinha de planeta pra se formar já foi formado, tá? Mas será que esse sistema, ele tá bem no início, né, será que ele tá se formando ainda? Outra coisa também, será que esses planetas gigantes, como algodão doce, Será que eles não são o início de planetas gigantes de gás, como Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, por exemplo, né? Pode ser também, né? Outra coisa interessante, né, no futuro, né, no futuro próximo, inclusive, com o telescópio espacial James Webb, a gente vai ter a chance de observar melhor esses planetas, a atmosfera desses planetas, né, Porque o telescópio espacial James Webb, ele vai conseguir observar mais longe e no infravermelho, então a gente vai conseguir ver, além dessas nuvens, ver o que tem embaixo, né, ver o que tem nas profundezas mesmo desses exoplanetas. Então, no futuro, a gente tem uma chance melhor de entender como isso funciona, por que que isso tá acontecendo, né, E se talvez seja, se de fato isso seja o início de planetas gigantes de gás, como os gigantes de gás que a gente tem aqui no nosso próprio sistema solar, né? Aqui a gente tem uma comparação dos planetas do sistema Kepler-51 com os planetas aqui do nosso sistema solar, tá? Aqui a gente tem, por exemplo, ó, o Kepler-51b, o C e o D. Esses são os planetas gigantes do tipo algodão doce, né, como ganhar esse apelido. E ali a gente tem a comparação do tamanho deles, né, com a Terra, com o Netuno, com o Urano, Saturno e Júpiter, tá? Então a gente tem uma base ali, mais ou menos, que eles têm um tamanho entre Saturno e Júpiter. O 51d, ele tem um tamanho praticamente de Júpiter, tá? Já o 51b, por exemplo, ele já se parece mais ali, o tamanho é mais parecido com o de Saturno, tá? Então, olha que incrível, o universo nos surpreende, né, cada vez mais, quando que a gente pôde imaginar que poderia ter um, tipo, vai, um algodão doce, na verdade, né, uma densidade tão baixa quanto a do algodão doce, num planeta tão gigante, né? Talvez, como eu disse, né, num sistema que ainda tá em formação. Talvez, será que no início do sistema solar, Saturno e Júpiter também não eram planetas de algodão doce, né, planetas do tipo algodão doce? Bom, se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho pra receber as notificações, e não perder nenhum vídeo novo, se quiser apoiar o nosso trabalho também, o link do nosso apoia-se também tá no comentário fixado aqui embaixo. Conheça o nosso site, galeriadometeorito.com, e a nossa loja, lojagaleriadometeorito.com, todos os links estão num comentário fixado aqui embaixo. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais, pessoal. Valeu, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho